Neste terceiro episódio da série A Abadia de Elfta, nós vamos conhecer Santa Gertrudes, uma das mulheres mais notáveis de todos os tempos. Arrebatada pela beleza de Cristo, Gertrudes deu grandes passos no caminho da santidade. Ela nasceu a 6 de janeiro de 1256 na Alemanha medieval e consta que quando ela tinha 5 anos de idade, ela foi viver e estudar em um mosteiro beneditino renovado e ali ela recebeu uma formação admirável, não apenas do ponto de vista religioso, mas também uma educação completa. Gertrudes destacou-se pela sua inteligência, devoção e um conhecimento natural incrível. Ela é considerada uma autêntica mística, uma mensageira da divina misericórdia e dizem também que ela é ainda a primeira confidente do sagrado coração de Jesus. A sua íntima união com Deus vai lhe render várias aparições, visões e revelações de Cristo. Ela foi uma mulher de grande humildade e sabedoria e todos concordam que ela contribuiu grandemente para a edificação dos fiéis e o desenvolvimento da igreja. Só para termos uma ideia da sua importância, basta dizer que ela é considerada precursora espiritual de outras grandes almas como Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena e Santa Margarida Maria Alacoque. Existe também um numeroso grupo de fiéis que acreditam que ela merece o título de doutora da igreja. Olhando para essa alma com um pouco mais de atenção, nós vamos perceber que ela vestiu de fato o véu da pureza, sempre guardando seu coração e seus olhos. Ela olhava apenas para a beleza de Cristo. Aquela beleza que nos leva não para as miseráveis paixões carnais, mas nos arrebata para mais perto de Deus. Gertrudes era uma criança quando chegou ali na abadia de Elfta e não se sabe ao certo quem eram seus pais, se eles eram nobres ou pobres. Porém, de acordo com o costume da época, eles entregaram a filha para viver na abadia beneditina de Elfta, onde a menina seria educada principalmente pela monja Matilde de Akeborn, uma virtuosa mulher que era realmente uma mestra de almas. A pequena Gertrudes vai viver uma infância muito alegre e as pessoas mais próximas lembram-se daquela criança adorável, impulsiva e que tinha muita facilidade para aprender tudo o que lhe ensinassem. A sua dedicação aos estudos e também a sua presença vivificante vai encantar a todos ali naquele mosteiro. Não demorou muito para que ela demonstrasse também grande inclinação para a vida intelectual. A vida entre as irmãs beneditinas era para ela algo muito especial, uma vida que seguia sempre ao ritmo da ordem, da disciplina, do silêncio e oração profunda. Esse estilo de vida vai atrair docemente o coração contemplativo da menina Gertrudes. Mas a sua personalidade forte e seu temperamento marcante vão viver uma nova fase ali por volta dos seus 15, 16 anos. Esse foi um período onde a menina experimentou certo relaxamento na sua prática de piedade. Gertrudes atingiu um alto nível em sua formação cultural e intelectual. Boa parte da sua juventude foi vivida entre os livros, onde ela se dedicava muito, principalmente aos estudos seculares. E conforme ela mesma vai dizer mais tarde, essa foi uma época de entretenimento demasiado com a vida literária, a ponto de esquecer e até mesmo negligenciar a sua vocação espiritual. E sua fama crescia, crescia como uma grande intelectual. E seu amor pelos estudos era algo admirável. Mas Gertrudes começa a perceber nessa época que havia certo desequilíbrio e até mesmo certo exagero com essa sua paixão pelo saber humano. Com inteligência, ela logo descobriu o que não estava bem em sua alma. Por um lado, ela sabia que era muito importante valorizar a vida intelectual. Porém, ela reconhecia também que não estava dando a verdadeira importância ao seu desenvolvimento espiritual. E esse equilíbrio estava cada vez mais distante e foi isso que gerou uma crise espiritual. Cansada e desconfiada de que sua vida talvez já estivesse perdendo o sentido, Gertrudes deseja urgentemente encontrar ou reencontrar seu propósito de vida. Uma grande tristeza toma conta de seu coração e seu rosto, que muitas vezes sorria para o mundo exterior era apenas uma tentativa debilitada de preencher o vazio que ela sentia. Até a rotina do mosteiro, que era algo que ela tanto gostava, até isso começou a ficar cansativo. Um exame de consciência fez com que ela percebesse que sua alma estava mesmo em grande perigo. Quando ela estava com 24 anos, essa crise espiritual ficou mais intensa. Era um verdadeiro combate, uma grande provação e ela, sem forças, começou a desanimar. Sua provação era tão profunda que Gertrudes desconfia se ela vai mesmo conseguir manter a fé no meio dessa grande tormenta. No ano seguinte, ou seja, em 1281, Gertrudes desfrutava enorme prestígio como uma grande intelectual. Gertrudes era o ápice para uma jovem de 25 anos. No entanto, o seu coração estava inquieto. Era um coração que estava prestes a entrar em desespero. E foi nesse momento que a divina providência entrou em ação para auxiliar essa alma aflita. Gertrudes percebeu que o pedestal no qual ela estava era, afinal, o pedestal da soberba. E foi nesse pedestal que ela tinha praticamente construído toda a sua vida. E foi nesse exato momento em que ela se viu perdida que ela começou a vivenciar uma de suas experiências mais extraordinárias. Ela recebe a visita de Cristo, que lhe apareceu dizendo para ela não ter medo que ela não se desesperasse, pois a divina misericórdia seria sua salvação. Cristo lhe prometeu também que ele mesmo iria conduzir os passos de Gertrudes de agora em diante. Gertrudes então sentiu uma grande paz. Uma paz que seu coração ainda não havia experimentado. E ela registrou aquele dia, 27 de janeiro de 1281, como o dia da sua conversão. A partir desse ponto, veremos uma Gertrudes totalmente diferente. Ela decide renunciar à literatura profana, que, aliás, foi muito útil até aquele momento. Porém, como a sua conversão foi também no campo intelectual, ela vai se entregar por completo e sem reservas ao amor de Deus e aos estudos sagrados. Então, ela dedica-se, admiravelmente, à vida monástica, aos estudos da liturgia, da teologia escolástica e mística. Inclui aí os estudos das Sagradas Escrituras, evidentemente. E foi nesse período que ela conheceu em profundidade as obras dos grandes padres e doutores da Igreja, especialmente os escritos de São Gregório Magno, São Bernardo de Claraval e Santo Agostinho. Gertrudes escreveu muitas obras espirituais, incluindo suas visões e experiências místicas. E sua fama de santidade se espalhou rapidamente por toda a Europa. As pessoas que liam esses escritos, com sincera vontade de crescer espiritualmente, recebiam muitas graças para atingir esse propósito. Gertrudes passou a ser reconhecida também pela sua humildade e bondade. Naquela época, várias pessoas procuravam o mosteiro de Elfta em busca de uma palavra e de um conselho de Gertrudes. E a santa equilibrava muito bem a sua vida contemplativa de oração, com o atendimento dos pobres e doentes que batiam à sua porta. Quando uma pessoa estava desesperada ou se sentindo rejeitada, Gertrudes abraçava essa pessoa e animava essa alma aflita na confiança da divina misericórdia. E se havia uma grande amiga de santa Gertrudes, ali naquela abadia, essa pessoa era santa Matilde de Aqueborn, ela que foi a verdadeira mestra espiritual de santa Gertrudes. As duas vão desenvolver uma amizade fraterna e eterna. Matilde era quinze anos mais velha que Gertrudes. Porém, as duas se entendiam muito bem, principalmente no aspecto devocional. Pois bem, essa Matilde era a irmã mais nova da abadeça Gertrudes de Aqueborn, conforme falei aqui no primeiro episódio dessa série. Algumas pessoas acabavam por confundir a jovem monja Gertrudes com a abadeça Gertrudes de Aqueborn. A abadeça era vinte e quatro anos mais velha que santa Gertrudes. E foi para ajudar a compreender ainda mais essas duas almas nobres que a história convencionou chamar a Gertrudes de Aqueborn de simplesmente abadeça. Enquanto que a outra Gertrudes, a mais nova, passou a ser conhecida pelo menos por três nomes diferentes, primeiro, santa Gertrudes de Elfta, segundo, santa Gertrudes a Grande e, por fim, santa Gertrudes do Sagrado Coração de Jesus. Todos esses apelidos de santa Gertrudes são verdadeiros e estão de acordo com a sua personalidade e trajetória espiritual. Veja, por exemplo, o termo a Grande, que foi um termo atribuído a ela no século XVIII pelo Papa Bento XIV. O Papa fez isso primeiro porque ele quis distinguir as duas mulheres e depois porque se fazia mesmo necessário reconhecer ainda mais a grande humildade de santa Gertrudes e a importância de seus escritos teológicos, principalmente sobre o desenvolvimento da veneração que as pessoas tinham para com o Sagrado Coração de Jesus. Essa devoção ao Sagrado Coração era muito comum entre as religiosas de Elfta. O fundamento dessa prática piedosa está no Evangelho, pois se acredita que o coração de Jesus derramou uma fonte de redenção no momento em que o soldado romano feriu o lado de Cristo ali no Calvário durante a crucificação. E ali na abadia, não apenas santa Gertrudes era uma grande devolta do Sagrado Coração, como também santa Matilde de Aqueborn. E conta-se que foi Matilde que exerceu grande influência sobre as irmãs beneditinas da abadia, principalmente sobre santa Gertrudes. Acontece que santa Matilde era mesmo muito discreta e nunca escreveu sobre o tema e nem sobre as suas muitas experiências místicas. Somente mais tarde, em seus últimos meses de vida, é que santa Matilde vai revelar um pouco dessas experiências. E isso ela fez não por vontade própria ou por vaidade, mas por estrita obediência às suas superioras da ordem. É que as superioras perceberam que Matilde em breve deixaria este mundo e não poderia levar para o túmulo toda aquela riqueza espiritual. Seria muito útil se a irmã Matilde pudesse compartilhar um pouco de sua espiritualidade para a edificação e desenvolvimento de muitas almas. E santa Gertrudes, como era muito amiga e principal aluna de Matilde, foi a escolhida para escrever tudo o que santa Matilde relatava em seus derradeiros momentos. A partir do século XVII, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus vai se tornar mais conhecida em toda a Europa através do apostolado da freira visitandina francesa, Santa Margarida Maria Alacoque. Caso você queira saber mais sobre Santa Margarida Maria Alacoque e o coração de Jesus, eu vou deixar logo abaixo na descrição desse vídeo um link para essa história. Podemos dizer que a vida de santa Gertrudes foi uma vida relativamente breve, porém foi uma vida muito intensa e cheia de graça. Quando ela tinha 25 anos, Gertrudes vai dar grandes passos no caminho da fé. Pois ela vai perceber o quanto a vida pode ser breve. Ela não vai mais perder tempo com a dissipação e as fantasias do mundo. Verdadeiramente envolvida pelo divino amor, Gertrudes tem pressa, fome e sede de Deus. Ela olha à sua volta, para dentro e para fora de si, e tudo o que ela vê é o Sagrado Coração de Cristo. Sua alma deseja ardentemente o dia de voar para a eternidade. Quando ela estava com 32 anos, em 1289, ela ouviu a voz de Cristo pedindo que ela compartilhasse as muitas graças recebidas de Deus. Por isso, ela devia escrever um relato sobre isso. No início, Gertrudes ficou um pouco hesitante, e isso a gente vê que acontece também com todos os santos, pois eles nunca falam de si, não é? Quando falam alguma coisa, é estritamente por uma questão de obediência a Deus ou aos seus superiores. E foi isso que aconteceu com Gertrudes. Por obediência ao seu divino esposo, ela acabou escrevendo uma pequena autobiografia que recebeu o nome de O Arauto da Bondade Amorosa de Deus. Ali, a santa descreve com letras de fogo o momento em que ela teve um despertar espiritual, onde ela recebeu forças para superar as dificuldades e seguir seu caminho de fé. Para Gertrudes, a presença de Cristo passou a ser tão real e tão presente que sua vida nunca mais foi a mesma. Ela se perguntava como era possível alguém não amar esse amor. De um jeito muito simples, santa Gertrudes mostra ao mundo a importância de honrar e amar o sagrado coração de Cristo. Certa vez, na festa litúrgica de São João Evangelista, que é o dia 27 de dezembro, Gertrudes teve uma visão de João, o apóstolo amado de Jesus. E ela perguntou a ele se naquela noite da última ceia, onde João encostava a cabeça no peito de Jesus, se naquele momento ele, João, havia sentido as pulsações do sagrado coração de Cristo. João disse que sim, que sentiu. E Gertrudes também perguntou por que João nunca havia falado sobre esse assunto em seus escritos. E o evangelista respondeu que essa revelação do sagrado coração era uma graça, uma graça que teria sido reservada para os tempos futuros, principalmente para aquela época onde o amor de muitos esfriaria. Então, Gertrudes concluiu que, de acordo com o evangelista, seria para os tempos de apostasia que a devoção ao coração de Jesus faria mais sentido. Em sua trajetória de fé, Santa Gertrudes demonstra uma espiritualidade baseada na sua devoção tanto à humanidade de Cristo quanto ao mistério da vida, paixão e morte do Senhor. Além de progredir na fé e na sua união cada vez mais íntima com o coração de Jesus, Gertrudes destacou-se também pela profunda visão espiritual e teológica sobre as almas do purgatório. Aliás, ela é considerada padroeira dessas almas. Ela teve muitas visões e revelações místicas reconhecidamente edificantes para todas as almas. Gertrudes recebeu do próprio Jesus a instrução de fazer uma oração especial pelas almas do purgatório. Essa oração é repetida até hoje trazendo grandes frutos espirituais aos fiéis. Cristo lhe disse que toda vez que ela rezasse essa oração poderia libertar muitas almas do purgatório. Essa devoção se espalhou rapidamente e muitas graças foram alcançadas com essa prática piedosa. Era possível ouvir aquelas irmãs da abadia rezando com fervor e alegria a oração de Santa Gertrudes pelas almas do purgatório. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo. Por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos que estão em minha família e por aqueles que estão na família dos meus vizinhos. Amém. A abadia de Elfta era realmente um lugar incrível. Um ambiente do qual ainda hoje não sabemos metade das maravilhas que Deus realizou naquele lugar e através das almas que ali viveram. Uma alma cansada das atribulações da vida podia muito bem encontrar em Elfta a renovação de suas forças. Certa vez, uma senhora de idade avançada foi até o mosteiro de Elfta. Ela bateu a porta do mosteiro, quis entrar e morar ali até o fim de seus dias. Essa mulher era muito famosa lá fora pela sua coragem e sabedoria. Ela tinha uma vida de ação e oração. Seu espírito era marcado pela penitência, serviço e abnegação. Essa mulher foi atraída pela santidade que transbordava na abadia de Elfta. Ela levava a luminosidade do riquíssimo tesouro da mística feminina do século XIII. A Música A Música Amém. Amém.